Polícia Federal e Ministério Público investigam desvio de dinheiro na Prefeitura de Porto Alegre e veja também Veja como é o treinamento de novos policiais militares no Estado O Hospital Fêmina inaugura cartório de registro, Unidade Hospitalar é a primeira a oferecer esse serviço Divulgado o primeiro balanço da Operação Golfinho, aumenta o número de apreensão de drogas no litoral e a preparação para a segunda rodada do Galchão Boa noite, fique com a gente, começa agora o Ubra Notícias A Polícia Federal cumpriu 30 mandados de busca contra a organização que prestava serviços na área da saúde de Porto Alegre Os responsáveis pelo Instituto podem ter desviado 9 milhões de reais dos cofres públicos em várias cidades do país O Instituto Solos foi contratado pela Prefeitura da capital para atuar nas unidades básicas de saúde junto ao programa da saúde da família O acordo de dois anos fechado com a entidade de Sorocaba em São Paulo é chamado de OSCIP Uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público que presta serviços sem fins lucrativos O Instituto é acusado de emitir notas de serviços não comprovadas, como honorários de advogados, marketing e compra de materiais De acordo com o superintendente da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, as investigações ainda estão em segredo de justiça Mas há possibilidade de participação de algum agente público no esquema Geralmente, quando há participação de pessoas que não foram privilegiadas, é que o processo corre no tribunal Segundo o delegado responsável, os locais onde foram cumpridos os mandados de busca não coincidiam com as pessoas investigadas A partir de tomada de depoimentos, vai ser colhida essa prova para verificar se aqueles locais nunca existiram as empresas É um indício forte de que tenha havido uma fraude na prestação de serviços Neste momento, o secretário da Saúde da Prefeitura, Eliseu Santos, entrega documentos à Polícia Federal em Porto Alegre Segundo ele, a secretaria colaborou com as investigações A tarde, nossa equipe solicitou uma entrevista com Eliseu Santos, mas ele não quis se pronunciar A Brigada Militar divulgou hoje em Tramandaí o primeiro balanço da 40ª edição da Operação Golfinho Para muitos veranistas, não basta aproveitar o litoral de forma consciente Alguns não respeitam o limite de segurança no mar estabelecido diariamente pelo Salva-Vidas Às vezes a pessoa olha ali bandeira vermelha, que a gente não recomenda nem que entre no mar para tomar banho E a pessoa simplesmente não atenta para esse cuidado, entra, acaba pegando uma corrente de retorno E aí querendo retornar e acaba precisando ser efetuado um salvamento Em 28 dias de Operação Golfinho, mais de mil banhistas foram socorridos do mar Quatro pessoas não saíram com vida Somente no litoral norte gaúcho foram mais de 933 salvamentos O feriado prolongado de Ano Novo foi o mais complicado até agora 633 pessoas foram retiradas do mar devido à imprudência dentro da água Somente no primeiro dia de 2010 foram 261 salvamentos Entendemos que vai lotar muito o litoral, então a nível de salvavidas nós já estamos acertando Porque nós temos 100% do nosso salvavidas no litoral, nas guaritas As maiores ocorrências acontecem com adolescentes entre 16 e 20 anos do sexo masculino Aquela fase do jovem, do adolescente que quer desafiar o seu limite Então ele acaba indo além daquilo do que ele tem capacidade Ou quer demonstrar alguma coisa para alguém, ou quer se autoafirmar Para evitar maiores transtornos e um retorno antecipado das férias Basta seguir algumas orientações Observar a bandeira, a bandeira vermelha pedindo para eles evitarem entrar no mar Já que é uma situação de mar muito perigoso E ao mesmo tempo aquelas situações em que o nosso pessoal não conhece o nosso mar Água no umbigo, o pessoal já tem que ter cuidado, é um sinal de perigo Mais notícias do litoral você confere ainda nesta edição Crianças de canoas que frequentem a escola podem se tornar bombeiros ambientais Elas vão participar por 9 meses de aulas de combate a incêndio, salvamento terrestre e primeiros socorros Podem participar meninos e meninas com idades entre 10 e 12 anos Os responsáveis devem fazer a inscrição na sede do Corpo de Bombeiros de Canoas Do dia 1º ao dia 5 de fevereiro A seleção vai ocorrer por meio de sorteio Veja a seguir a previsão do tempo e ainda hoje os preparativos para a segunda rodada do Gauchão Vamos saber agora sobre a previsão do tempo Boa noite Eduardo Notícias de chuva ou de sol para o estado? Boa noite Cris Olha, parece que as chuvas estão com os dias contados Como a gente pode ver na imagem agora, aqui do centro da capital O dia pareceu chuvoso, mas o sol, parece que o sol faz sol agora em Porto Alegre E 24 graus na capital Hoje o dia foi mais seco no estado porque o ciclone extra-tropical que causou tanta precipitação Está se afastando A tendência é que o final de semana seja ensolarado Acompanhe a previsão para amanhã Na quinta-feira o tempo vai ficar firme em quase todo o estado Apenas em partes do litoral norte, serra e grande Porto Alegre Ocorrem chuvas fracas até o fim do dia O sol vai garantir temperaturas mais altas A máxima chega aos 31 graus em Uruguaiana Em Porto Alegre, sol entre nuvens e chuviscos até o fim do dia A máxima chega aos 27 graus Por litoral, mar calmo e menos vento A partir de sexta-feira, dia ensolarado e temperaturas altas em todo o estado, Cris Obrigada, Eduardo. Boa noite Boa noite A Prefeitura de Novo Hamburgo inscreve para um concurso público São pelo menos 51 vagas para secretário de escola Pessoas com nível técnico nas áreas de informática e meio ambiente e de nível superior Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 3.400 Interessados devem acessar o site que aparece no vídeo As taxas de inscrição variam de R$ 38 a R$ 65 As inscrições ficam abertas até o dia 8 de março A prova vai ser aplicada no dia 21 do mesmo mês Veja a seguir os preparativos da Dupla Grenal para a segunda rodada do Gauchão O Ubra Notícias volta em um minuto As apreensões de cocaína realizadas no litoral norte Desde a segunda quinzena de dezembro Já ultrapassam a quantidade confiscada pela polícia no ano passado Os agentes da segurança estão desenvolvendo abordagens em vilas e pontos de tráfico de drogas no litoral gaúcho Desde o início da Operação Golfinho Nós fizemos uma primeira atuação em que nós fizemos uma pressão de droga Mas que pegou aí praticamente onde tinha uns quilos de maconha Que o destino era o litoral Nós cortamos lá na entrada da fronteira do Estado do Grande do Sul Segundo a Brigada Militar, o patrulhamento frequente nos três turnos do dia Inibe a ação dos traficantes de drogas e armas Em questão de sete dias nós tivemos mais ou menos 15 presos Fizemos mais de sete prisões por tráfico de entorpecentes Apreendemos armas também Então o tráfico ficou um pouco retraído Desde 19 de dezembro do ano passado até 15 de janeiro A polícia já apreendeu mais de 5,5 kg de maconha E 3,210 kg de crack Proporcionalmente a cocaína foi a droga mais apreendida Foram 544 gramas Um aumento de 865% em relação ao mesmo período do último verão Este é o bairro São Francisco Um dos mais violentos de Tramandaí Aqui o tráfico de drogas é intenso Os traficantes ficam nesta rua Aguardando os consumidores para negociar os entorpecentes A comercialização acontece principalmente no período da noite Os moradores não conseguem nem mais dormir devido ao barulho E da grande quantidade de pessoas que procuram o local para usar drogas Os taxistas vêm buscar, o cara é livre, é à vontade O movimento na madrugada fica intenso aqui? Fica muito barulho, intenso, muito barulho Não dá mais para dormir As redondezas aqui estão difíceis Isso preocupa, revolta? Não, claro que preocupa A gente trabalha o dia inteiro O senhor teme alguma coisa? A gente teme pelos próprios filhos, pela população Porque olha aqui, dá briga, dá ameaças, dá gritaria Dizer daqui a pouco não sabe o que acontece Dá tiroteio também? Já deu várias vezes tiroteio, brigas, quantas vezes? E como é que faz? Não, faz, a polícia quando vem o carro já está no chão Segundo a polícia, todos os possíveis pontos de tráfico de drogas Só foram mapeados pelo grupo de inteligência da Brigada Militar Sempre atenta Começa hoje a segunda rodada do Campeonato Gaúcho com seis jogos Às dez para as dez da noite, o Inter vai a Canoas encarar o Porto Alegre E aposta no bom entrosamento entre os garotos do Inter B Para somar mais três pontos Olhando assim, eles até parecem diferentes Mas possuem algumas coisas em comum A começar pelo sobrenome Walter Henrique da Silva Data de nascimento, 22 de julho de 89 em Recife, Pernambuco Posição, centro-avante O garoto de 19 anos já mostrou que tem faro de gol Ao lado dele, outro jogador com característica idêntica Leandro Damião da Silva do Santos Também nascido em 22 de julho de 89 em Jardim Alegre, no Paraná Outro que também conhece o caminho para balançar as redes Com tanta coisa em comum A parceria só poderia resultar em gols Como os do último domingo Leandro garante que as semelhanças não prejudicam Pelo contrário A parceria está forte Porque eu e ele sempre até na concentração Sempre conversando no jogo Porque os dois são centrais, né? São centro-avante Então, nós conversamos Sempre um saindo na lateral Para poder descansar um pouco A garotada daqui sabe Que jogar parecido com a equipe principal Aumenta as chances de arrumar um lugarzinho por lá Além do ataque A defesa também pode receber acréscimos Como o do goleiro Agenor Já que o clube ainda busca mais um atleta para a posição E o bom desempenho do ataque Serve de motivação para o setor defensivo A responsabilidade aumenta, né? A partir do momento que a gente tem Os atacantes lá na frente Onde a gente sabe que pode confiar E dentro do possível Ele atrás a gente tenta compensar, né? Então, nas duas próximas partidas que vão realizar Resta conferir se essas semelhanças E o entrosamento Vão se refletir em resultados positivos Já o Grêmio realizou o último treino Antes da partida contra o Caxias Que vai acontecer amanhã Às sete e meia da noite No Estádio Olímpico O trabalho, em parte fechado Serviu para o técnico Silas Definir quem deve compor a equipe titular Ele ainda tem dúvidas Sobre a lateral direita e o ataque Mas o atacante Jonas Que marcou no último jogo contra o Pelotas Pode começar entre os titulares Veja daqui a pouco Recém-nascidos agora ganham certidão Dentro de um hospital em Porto Alegre O Ubra Notícias volta já A Brigada Militar está treinando 3.800 novos brigadianos Para atuarem nas ruas do Estado O curso de formação vai ser concluído No final de abril Mas em que momento um policial Está pronto para atuar É o que nossa equipe foi descobrir Confira na reportagem de Marcelo Steffen e Walter Castanho Os alunos da Academia da Brigada Militar Começaram o curso no início de outubro O treinamento de seis meses É dividido em módulos teóricos e práticos E habilita os soldados A atuarem em qualquer situação No último sábado 22 alunos participaram De uma ocorrência em Canoas No confronto com a polícia Dois criminosos foram mortos E o terceiro ferido Acabou preso O sucesso do cerco policial Levanta uma discussão Será que esses brigadianos Estariam preparados Para participar de ações como esta? Mesmo faltando três meses Para a formação Os alunos se sentem preparados Para atuar na rua Eu me considero preparado Com as instruções Nós estamos sendo muito bem instruídos Nossos instrutores São muito capacitados Eu me considero Particularmente preparado Com a capacitação e treinamento Que nós estamos tendo E com a necessidade Da comunidade E o comando Pedir Eu me sinto preparado Para atuar O comandante da academia Diz que qualquer policial militar Que participa de uma ação Conhece seus limites O major Comenta ainda Que até os brigadianos Mais antigos Se deparam Com situações inesperadas Tanto os alunos Em formação Quanto os policiais militares Que já estão formados Eles sempre agem Sob supervisão E com consciência perfeita Dos limites De atuação Já para o coronel Mendes Ex-subcomandante Da Brigada Militar No estado A situação Da segurança pública Exige que os soldados Sejam colocados Nas ruas Para dar segurança A população Acredito Que eles já estão Preparados Para fazer esse enfrentamento E é isso aí mesmo Tem que fazer Tem que prender Tem que abordar Tem que tomar iniciativa A população espera Uma polícia sempre proativa Fazendo um combate firme Com relação A bandidagem É isso que se espera É isso que todos nós esperamos Para este professor Especialista Na área de segurança E violência A sociedade Necessita de mais policiamento Mas colocar Policiais militares Com pouca preparação Na rua Cria uma falsa sensação De segurança Nas pessoas Que pode ser pior Mas vezes Que como vimos Nessa semana Esses policiais Podem Involuntariamente Estar envolvidos Em situações de risco Sem a devida preparação Foi inaugurado hoje O primeiro cartório Dentro da unidade hospitalar De Porto Alegre Com registro gratuito Nenhum recém-nascido Vai deixar o hospital Sem a certidão De nascimento Com a iniciativa Do hospital Foi disponibilizado No sexto andar Um local Para a instalação Do posto Do cartório De registro Da primeira zona A primeira criança A ser registrada Dentro do próprio hospital Foi Evelyn Que nasceu Às 22 horas 236 minutos Do dia 17 Com 3 quilos E 115 gramas A inovação Foi louvada Pelos pais Uma excelente mesmo Alternativa Que o hospital Está dando Para nós Ou para quem Os outros Que vão sair agora A partir dessa data Com a sua felicidade E para casa Com ela Curtir bastante Em seguida Outras crianças Foram sendo registradas Como Israel Que nasceu Às 20 horas E 18 minutos Do dia 18 Pesando 2 quilos E 525 gramas A mãe destacou A importância Da facilidade É bem mais fácil Tem que registrar Tem que sair daqui Tem que registrar ainda E tem muitas mães Que saem daqui Nem registram seus filhos Isso foi muito importante O hospital fêmea Realiza por mês Cerca de 400 partos Para a realização Do registro de nascimento Os pais devem estar De posse Da declaração De nascido vivo E em menos de 10 minutos Está pronto o documento Toda mãe Ela permanece No hospital No mínimo Por dois dias Por isso Inicialmente Talvez não haja necessidade De abrir todos os dias Então nós vamos fazer Essa experiência Se não for suficiente Aí abriremos Todas as manhãs Já a partir Desse momento Nós estaremos Segundas Quartas E sextas Das nove Ao meio dia No estado Já existem Postos de atendimento Em maternidades De Passo Fundo E Sapucaia do Sul A superintendente Do grupo hospitalar Conceição Espera que a iniciativa Seja seguida Por outras instituições É a perspectiva Das mães Dos pais Já saírem daqui Com aquela vida Que explodiu Garantida Sua cidadania Eu existo Eu sou o futuro Cidadão Desse país E um detalhe Só podem ser registradas No hospital As crianças Nascidas nele E você pode fazer Parte do jornal Mãe sua sugestão Para a gente O Bra Notícias Fica por aqui Nós voltamos amanhã Mãe sua sugestão Mãe sua sugestão Mãe sua sugestão Mãe sua sugestão